E aí malucos e malucas, aqui é o dia que eu curo de saída da galáxia de Parnaso Tô aqui invadindo um espaço pra avisar vocês que nesse domingo a partir das oito horas No canal do Youtube da Editora Merda na Mão, bate papo com a escritora e a ditadora cultural Nadia Castilho, fiquem ligados, ela também participou do programa Contra a Mão Musical Aqui no canal da Editora Merda na Mão, é só pesquisar a Nadia Castilho e o Merda na Mão Que vocês vão encontrar essa parada, então é isso aí, domingo às oito horas Esse papo histórico com essa escritora da arte combativa, subversiva e intensa Fiquem ligados, Editora Merda na Mão, publicando os impublicáveis Fiquem ligados, 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 f